Onde está Luiz Megali acompanhando a expectativa, a contagem regressiva para o fechamento das urnas das eleições presidenciais americanas, cada vez de um ponto diferente. Onde é que você está agora, Megali? Boa tarde. Meu objetivo é levar o ouvinte da Band News FM a conhecer toda a cidade. Esse ponto aqui eu aposto que tem muita gente que não sabia que existia. O Washington tem uma marina. O Washington não é uma cidade beira-mar, mas é uma cidade beira-rio. Esse é o famoso rio Potomac, descendo em direção ao sul, é um rio bem largo, um rio bonito. Descendo em direção ao sul, você chega numa baía muito conhecida aqui nos Estados Unidos, a baía de Chezapeque, e lá você pode pescar. Neste rio, pescar é proibido. E aí os donos desses pequenos objetos de desejo, no fim de semana, fazem os seus passeios, muitos políticos entre eles. O Débora e o Arthur, eu estava ouvindo agora há pouco o Yuri falando sobre a liga de futebol dos Estados Unidos, não de futebol americano, de soccer deles. Ontem eu passava de táxi em frente a um estádio e notei que não era um estádio de beisebol, porque o desenho é diferente mesmo. São estádios diferentes. Eu falei, esse estádio é do quê? O cara fala, é um estádio de futebol. Foi construído recentemente. Ah, tá, e o time de vocês aqui em Washington é bom? Ele, ah, não faço ideia. Como é que chama? Não faço ideia. Eu falei, você mora aqui desde quando? Desde que eu nasci. Então, o esporte está longe de ser uma unanimidade, né? Entre a classe média dos Estados Unidos, o morador, por exemplo, não sabia qual era o nome do time da cidade que tem um estádio novinho em Folha. E aí o curioso que eu fui buscar é o DC United, que terminou na gloriosa décima posição no último campeonato norte-americano de futebol jogado com bola redonda. Bom, sobre a eleição de amanhã, os dois candidatos, Kamala Harris e Donald Trump, concentram seus esforços naqueles estados em que a eleição ainda está definida, em especial na Pensilvânia, que carrega o maior número de delegados eleitorais. São 18, curiosamente, é o estado onde nasceram os Estados Unidos, onde foi fundada, assinada a fundação dos Estados Unidos, na cidade de Filadélfia. Hoje, os dois candidatos têm eventos por ali. Kamala Harris, inclusive, vai encontrar com celebridades como Oprah Winfrey, entre outras, no evento de hoje à noite, na cidade de Filadélfia, do estado da Pensilvânia. A candidata democrata já votou, votou ontem em Michigan, depositou o seu voto no Corrêa e ele está a caminho agora da Califórnia, onde fica o domicílio eleitoral da atual vice-presidente dos Estados Unidos. E Donald Trump, hoje, conversando com um repórter da rede ABC, deu uma resposta surpreendente a uma pergunta prosaica. O repórter perguntou a ele, Arthur e Débora, o senhor vislumbra a possibilidade de perder a eleição? Porque a mera possibilidade de que ele tenha menos votos, que Kamala Harris ou qualquer outro candidato, parece não passar na cabeça de Donald Trump. Ele nunca assumiu que essa seria uma possibilidade real, pois desta vez o repórter ficou surpreso ao ouvir que, acho que sim, coisas estranhas acontecem e isso, eventualmente, poderia acontecer. Na sequência da conversa, o repórter sugeriu ao republicano que a campanha dele pode estar se tornando excessivamente, digamos, violenta no discurso, quando Donald Trump ameaça não aceitar o resultado da eleição e, segundo o jornalista da ABC, neste momento, o candidato republicano demonstrou certa irritação. Não que seja uma novidade, a irritação de Donald Trump com perguntas um pouquinho mais incômodas, mas a surpresa é que, desta vez, ele aceitou a possibilidade de que, eventualmente, possa perder a eleição. Se aceitará galantemente a derrota, caso tenha menos votos que Kamala Harris, saberemos a partir de amanhã à noite, Débora e Arthur. Megali, você, pelas ruas, você sente que a eleição está nas ruas? Washington é uma cidade em que, normalmente, se trabalha com algo ligado à política, né? A própria vida da cidade ou empresas de comunicação. Pelas ruas, você consegue observar que vai ter uma eleição e uma das principais, a principal eleição do mundo hoje nos Estados Unidos? Dá para perceber isso pelas ruas? Arthur, se você andar distraído por aqui, você esquece que está a menos de 24 horas de uma eleição tão importante. Mas é porque DC tem as suas particularidades, né? É uma cidade em que a eleição presidencial, por exemplo, já está definida. Aqui, tradicionalmente, a cidade vota no Partido Democrata. Os delegados eleitorais que pertencem ao Distrito Federal, Distrito de Colúmbia, dos Estados Unidos, vão para os democratas. Esses pertencem à Kamala Harris. Não há nenhuma razão para que Donald Trump faça um discurso, faça campanha por aqui, distribua panfletos, coloque cartazes. E a própria campanha de Kamala Harris também não investe muito numa região em que a vitória já é garantida. Eu encontrei ontem dois santinhos no chão, curiosamente, como em dia de eleições aí no Brasil, eram dois santinhos de Kamala Harris, mas foram os únicos. Hoje, de madrugada, indo para o Congresso, eu dei de cara com um centro de votação e ali sim. A gente vê alguns cartazes de candidatos ao Congresso, a eleição também para governadores em vários estados. Há muitas proposições estaduais e até municipais que são colocadas em votação no mesmo dia da eleição presidencial. Então, nesse sentido, quando a gente está em frente a uma escola, um centro de votação, um centro comunitário, onde será um local em que as pessoas vão votar, aí a gente sente o clima de eleição. Mas se a gente olha para as ruas, não. Você não vê... A não ser quando você vai numa barraquinha, aquelas barraquinhas que vendem produtos para turistas, né? Tem camisetas. Aí sim, tem uma camiseta lá do Donald Trump no dia do atentado. Tem a camiseta da Kamala Harris emulando aquela famosa cena do Barack Obama, do Yes, I Can, né? Aí sim. Mas não dá para dizer que esta cidade em particular, eu não estou falando pelo país inteiro, é um país gigantesco, está mergulhada no clima de eleição. Curiosamente, a capital do país. Muito bem. Luiz Megali volta ao longo da nossa programação, trazendo mais detalhes para o ouvinte da Band News FM. Megali, bom trabalho para você aí, hein? Até mais. Valeu, gente. Até. Valeu.